E aí temos que conversar é sobre o malvo sobre o mario sobre o nike O que tem ele espera tá querendo fazer uma aliança comigo enquanto ele está no exílio O que? Não! Olha eu sabia que conhecia o cara de algum lugar mas eu só lembrei depois que ele assoviou O cara com transtorno de Eu sou humano Quebrou os óculos do Cameron Provavelmente quebrou meu Cameron E o joguinho do Zen Além do smartphone da Cameron O que não tem nada a ver com o caráter do Nike Pois é, mas tem tudo a ver com o caráter do UAM Obrigada por me contar Você é muito Lixo e bosta Não, não sou Preparem-se para colocar seu miserável destino na roda do azar As regras são simples Vamos para a pancadaria Quem está pronto para lutar? Eu Dê um tom Eu espero que você entenda Acorde-se do cheiro das luvas batendo na sua cara, Scott Ah, isso é choque Eu nunca lutaria contra os meus bebês Oh, não vai lutar contra os seus bebês Vai lutar contra a mãe deles Eu não tenho medo de algumas cabeças, muitos dentes e um monte de garras Outra derrota ridícula Ou seja, continua 1 a 0 para os heróis Vilões, vão Vou garantir um ponto Não, não pode ser Messi careca Caramba Será que o Al tem peito de enfrentar um irmão mais velho? Ou será que o Caçua vai beijar a lona de primeira? Descubram em breve bem aqui no Drama Total Amor, 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 Amor Amor, Amor, Amor Buenos dias ao Faço esfoliação uma vez por semana E a única coisa que me cansa é você Eu sabia que o meu sonho era um sinal A vida inteira Messi careca Colégio Sinal E sim, até nos cuidados com o sinal Bom, mas não dessa vez Chega desta emocionante reunião familiar Comecem a socar loucamente Que Minecraft Você conhece No mundo de blocos faço qualquer criação Onde o único limite é a imaginação Que Minecraft Você conhece Saudações, comida de aranha É uma pepe de oito Aize Chega de conversa A dona aranha subiu pela aranha Veio a aranha forte E a aranha E a dona aranha continua Fazer bosta É, agora caralhinhos E se foi qualquer coisa Vai ser um passeio no campo Ou um passeio em minas subterrâneas radioativas Ah, uma topeira cega Não vai ser o fim do mundo Eu e o meu bocão Você tem que dizer Você tem que dizer Nós topeiras mutantes Lindas topeiras mutantes Mapa, mapa, mapa Ih, até que essa foi rápida, hein Continua dois a um pros heróis A seguir Mapa Duncan docinho Está pronto pra isso? Meu irmão, eu vivo seco por uma briga A temporada inteira Tem certeza de que não quer abrir mão do ponto E pular fora? Não existe isso pros meus punhos de aço Mas você pode machucar muito alguém É, então que se dane esse alguém aí Eu vou pegar ele Cadê? Cadê o resto deles? O resto deles? É, porque vão ter que ter uns mil desses aí Pra ser uma luta justa Você vai ter Você vai cair Se prepare A qualquer segundo eu Ah, peraí Como é que eu posso brigar com uma coisinha Tão fraca e tão indefesa Ah, sim, eu não posso Ah, cara Ah, eu desisto Deu azar, monge cobra Ué, gíri Cobra Sem chance Lamento, Chris É, eu imaginei que isso pudesse acontecer Então, pra dar um incentivo extra Eu... Eu vou pegar o seu alimento Ah, eu desisto Ah Ah You did this to me You told Coach Devastra About my summer surgery You have a surgery When you get your appendix out You got a boob job Yep, sure did You can't hit me Well, sure I can Unless you got yourself Knocked up again Slut Ah 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 Stop o violão Obrigado.